Desafio das formas e cores. Esta é uma tabela de formas e cores. Será que você consegue descobrir a figura correta? Nós temos círculo, quadrado e triângulo. E temos cores como verde, roxo, vermelho, azul, cor de rosa e amarelo. Vamos ver se você consegue descobrir? Que figura vem aqui? Um círculo. De que cor eu devo pintar esse círculo? Olhe pela coluna. Que cor? Verde. E aqui? Um círculo. Que cor? Roxo. E aqui? Um círculo. Que cor? Vermelho. E aqui? Um círculo. Qual a cor? Azul. E aqui? Novamente um círculo. De que cor? Rosa. E aqui? Um círculo. Que cor? Amarelo. Aqui eu vou colocar um círculo novamente? Não. Nesta linha, nós vamos colocar quadrados. Que cor é o primeiro quadrado? Verde. E aqui? Um quadrado. De que cor? Roxo. Aqui? Um quadrado. De que cor? Vermelho. E aqui? Um quadrado. De que cor? Azul. E aqui? Outro quadrado. De que cor? Rosa. E por último? Um quadrado. De que cor? Amarelo. Aqui. Será que podemos colocar um quadrado? Ou um círculo, talvez? Não. Esta é a linha dos triângulos. Que cor eu pinto o primeiro triângulo? Triângulo. De verde. E aqui? Triângulo. Roxo. Que figura vem aqui? Um triângulo. E qual a cor? Vermelho. E aqui? Um triângulo. Que cor? Azul. E aqui? Um triângulo. Que cor? Cor de rosa. E aqui? Outro triângulo. Qual a cor? Amarelo. Você consegue descobrir as três figuras faltantes? Agora é com você. Que figura será que está faltando na primeira linha aqui? Tem um espaço. Será que eu coloco um círculo, um quadrado ou um triângulo? Coloco um círculo. E que cor eu vou pintar esse círculo? Você consegue descobrir? De roxo. E na segunda linha? Que figura está faltando? Um quadrado. Um quadrado. Que cor eu devo pintar esse quadrado? Você sabe? De amarelo. E agora? Que figura eu coloco aqui? Um triângulo. E qual será a cor? Por hoje é só. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí